Rapazes da Vigairada Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Dão-nos tudo, tudo, tudo Com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor Nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso, rapaziada Convém que elas sintam que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem uma noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba